Fala aí galera, quem fala com vocês é o Maurício, trazendo mais um vídeo pro canal Dessa vez novamente com GTA Online Última equipe sobrevivente, Rocket vs Insurgent Pessoal do comando aqui Tá o Kratos, tá o Guaraná dando tchauzinho Vamos lá, vamos lá É o jogo mais legal aqui do Lasting Standing Vamos ver o que a gente consegue fazer Vamos ver como ganhar dessa vez Eu vou começar com Eu vou começar agora aqui com os foguetes Vou começar arrebentando já O Guaraná hoje tá atiçado Acertei Caramba, quase me acertaram Acertei esse também Acertei o verdinho aí Ah é Caramba É isso aí Vamos lá Ih, tem um cara capotando aqui atrás da gente Acertei no ar, mas o cara não morre É Os carros são fortes Aqui agora Tá no chão, tá no chão, tá no chão Ai, droga O Guaraná morreu Matamos Ih, o caminhão caiu em cima de mim, cara Por um pouco eu não morri Acertei Ah, o caminhão bateu em mim Eu não caí de novo Eu tô com muita sorte Tô com muita sorte Meu Deus Só explosão aqui, pelo amor de Deus Isso é muito legal Mas estamos bem, estamos bem Aqui só morreu um, né Ai, me atropelaram O Kratos me atropelou O Kratos, o traidor Ai, ai, ai É Dessa vez o Kratos Arrebentou comigo A gente tá perdendo aqui Tá com duas vítimas Agora só muita sorte Pra conseguir ganhar Opa Bicho piruleta aqui Caiu É Cometeu suicídio Ai, ai Acho que perdemos Essa daqui Se matou Vamos pra segunda rodada Vamos tentar sobreviver Dessa vez Agora tem que matar todo mundo Agora nós estamos com A vantagem dos Dos carros, né O Kratos é muito perigoso Ih, quase que eu parei lá em cima Ih, ganhei dois nas costas aqui Já tem que trocar de carro Ih, o nosso Nossa amiga Eu pulei Eu pulei Eu decolei ali pro Outro mundo Passei reto Eita Nois Ih, morri Foi feio essa Como é que se comete suicídio Com Ah, tá É a equipe deles Que cometeu suicídio Tá certo Amassou Opa Falta só o Kratos E o Fantasma É difícil São os dois melhores Atiradores Pelo visto aqui Vamos ver o Guaraná Ih, caramba Quase 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 Aê Fantasma foi Segunda kill É o Kratos Me encheu de banda Traidor Desgraçado Quase 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 Doze segundos Dez E não conseguimos matar Todo mundo Acabou Rodada Vencedor Ah, mas tudo bem Vençamos na próxima Tá vindo o primeiro ali Acertemos Ai Cometeu suicídio Nossa equipe Vamos ver já foi Dando uma de terrorista Aqui com rocket launcher E tudo Mas eu tô apanhando Mais do que batendo Aqui É o Kratos Fora do radar Ah, esse safado Gosta de se esconder Aê Matei Matei Matamos Dois É O cara Tentou Se esconder Aqui em cima Matamos Eu dei uma driblada Do um aqui Agora Cara Eu acho que eu tinha matado um ali Dizendo que não tinha morrido Eu só morreu um Chato Ai, safado Kratos chegou por trás de novo Esse safado Esse é o verdadeiro terrorista E aí Kratos matou Mais um Acabou o jogo Ô Guaraná Você tem que ver o vídeo anterior Lá Que eu publiquei no canal Lá Onde que tem a festa Fizeram uma sacanagem Com o teu boneco Lá, cara Cara É Tem que assistir o vídeo Lá no canal É Eu vou enviar O vídeo acabou de ser publicado Ali Então Tá valendo o canal Vamos lá Vamos Tem que vencer, gente Não podemos perder Esse jogo Fica feio E colocar no canal Uma derrota Explodi Na primeira pulada O Kratos já me matou De novo Kratos, tu tá virando meu assassino Pessoal, cara É a terceira vez Tu me mata hoje, cara Ah, não Ai Quase Quase, Guaraná É só não morrer, né Estão perdendo aqui Mas com dignidade Onde tu tá indo, Guaraná Se tu pegar mais velocidade Que isso aí Acho que tu vai decolar Ali Aê 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 Vencemos Estratégia interessante, Guaraná Estratégia kamikaze Que nem a minha Ai O carro O carro passou em cima De nós dois Eu consegui aguentar Aqui Foi por pouco Essa Um pouco o jogo Já não acaba Já, né Que nem a minha Ah! Amassou-me. Ah, não. Eu nem vi de onde veio esse. Tava concentrado tentando atirar e acabei morrendo. É, agora perdemos, né? Isso foi a derrota. É o que eu já deu pra notar. O Kratos aqui, ele simplesmente é tipo um amuleto da sorte, entendeu? Quem tá com ele, vence. Então, surpreendentemente foi o que aconteceu. Jogou muito bem também, né? Opa! Aí, morremos. Acabou o jogo. Jogo perdedor. Ai, ai, ai. Perdemos. Foi uma derrota cachopante essa. Kratos arrasador. Falou, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Até a próxima. Valeu.